Bom dia, em primeiro lugar, queria agradecer aqui ao meu amigo Renildo. É um caboclo que eu tenho respeito, porque além dele mostrar os problemas da nossa cidade, ele também ajuda muito a fazer suas críticas, mas é uma crítica construtiva para que possa alertar também o nosso governante. Eu estive ontem na sessão da Câmara, ontem de ontem, e me surpreendeu. Em primeiro lugar, eu quero dar o parabéns aos vereadores que votaram a favor da CPI. E gostei de alertar a nossa população, que eu tenho dois nomes aqui. O Luiz Dartec e o Osmar Rezende. Foi um que votou contra a CPI, que investiga os cartórios, porque os cartórios não estão pagando os impostos ao governo. Agora eu pergunto, gente, está na mão de vocês a campanha de 2020, grava bem esse nome. Luiz Dartec e o líder do governo Osmar Rezende, votaram contra a CPI. Agora eu pergunto, poxa, ele é contador, deveria votar a favor. Explica para nós, nos grupos, nas redes sociais, por que você votou contra. Tem alguma coisa a esconder perante os cartórios? Não dá para entender. Se eu gostaria de deixar bem claro aqui, hoje eu estive na Câmara, e eu vi um elogio que o nosso Luiz Dartec fez ao governo, que sempre votou no governo, que o governo não vinte e boa, com o que mais trabalhou, até repito, nada contra o governo. Muito pelo contrário. Ele gera emprego para a comunidade, é um ótimo empresário, mas como eu já disse, como administrador da nossa cidade, aí vai minhas críticas. Gente, como trabalhou? Até hoje a nossa cidade sofre de transporte, nós não temos rodoviária, nós não temos maternidade, IPTU super cateado, a energia da cidade tudo calando, está queimado. Agora eu pergunto, Luiz Dartec, está trabalhando em quê, meu amigo? Gente, honra os votos que ter perante a nossa sociedade, luta através do empenho de melhoria para a nossa comunidade, você ganha muito mais êxito em lutar a favor da nossa comunidade do que em lutar a favor do benefício próprio. Está minhas críticas em nada contra o governo, mas eu sou livre, eu tenho livre habito para expor a minha opinião. Espero que todas possam respeitar, mas a minha crítica hoje vai ao nosso vereador, Luiz Dartec e o nosso vereador mais recente. Sinceramente, que decepção vocês votarem contra a CPI. Que decepção. Povo, lembra bem desses dois nomes. E obrigado a todos e mais uma vez parabenizar todos os vereadores que votaram a favor da CPI. Esse sim tem meus conceitos. Agora, olha, mais uma vez, que vergonha, sou Luiz Dartec. Que vergonha o nosso líder do governo, Osmar Rezende. Se eles votarem contra a CPI, vocês têm o que esconder. Está aí a minha indignação. E obrigado a todos. Valeu.